Olha, fé e devoção marcam o dia de Nossa Senhora Aparecida em Paranaíba. O evento foi marcado pelo retorno da processão e da presença de centenas de devotos. Após a pandemia, o pessoal voltando com peso aos eventos religiosos. Alex Santos tem as informações. E o dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado ontem, foi marcado em Paranaíba pelo retorno da processão e a presença de centenas de devotos nas comunidades, após dois anos com o evento prejudicado em decorrência da pandemia da Covid-19. Uma programação especial foi realizada na cidade e também na zona rural, para reunir os fiéis devotos de uma das figuras mais importantes da simbologia católica no país. Em mais de 300 anos, Nossa Senhora da Confeição Aparecida permanece encantando admiradores. A programação começou pela manhã, às 7 horas, com procissão organizada pela paróquia Santana, iniciando na Praça da Paz, em direção à comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Santa Missa. Já às 17 horas, os fiéis se reuniram na comunidade novamente para participar da missa à Santa e, posteriormente, festividades. Na comunidade dedicada à Santa, no bairro Jardim América, uma multidão de fiéis se reuniram para celebrar a Padroeira do Brasil. Já na zona rural de Paranaíba, a devoção à Santa também reuniu fiéis que demonstraram sua fé e a agradeceram à Padroeira na data. Na comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada na região do Figueira, as celebrações organizadas pela paróquia Santo Antônio tiveram início às 15 horas, com procissão e início solene, além também da celebração da primeira Eucaristia dos Catequizados da comunidade. Já a programação organizada também pela paróquia Santo Antônio começou com a procissão e missa à Santa às 18h30, aqui na cidade. O evento contou com a participação de centenas de fiéis na paróquia, localizada no bairro Santo Antônio. Nossa Senhora Aparecida é a Padroeira do Brasil desde 1930, após um decreto do Papa Pio XI. Nossa Senhora Aparecida é a Padroeira do Brasil desde 19h30, aqui na cidade. Nossa Senhora Aparecida Obrigado.